A segurança estava pesada no baile da Monarch. Você se arriscou demais naquela hora entrando no covil do leão. Se fosse para raptar a doutora Amaral, teríamos que fazer isso lá de dentro. Betty Wilder não demorou para confiar nela. Tínhamos interesses em comum. Só isso que vocês tinham? Era o bastante. Obrigado por vir. E eu, achando que isso seria um resgate. Aposto que a história é boa. Conhece um tal de Hatch? É o braço direito do Serene. Ele estava aqui. Fez um puta discurso de como pretende acabar com o Poe. Espero que tenha dito não. Não confiei muito nele. Mas ele ainda me soltou. Falou para eu esperar uma chance. Te dei uma agora. Muito grato. Como estão as coisas lá fora? Acham que você está preso. Todo mundo está concentrado na festa. Até agora, seu plano louco está dando certo. E a doutora Amaral? Não sei qual é a localização dela. Ela só pode estar aqui na festa ou no escritório do prédio de P&D da ilha. Vou fazer uma limpa pela festa. Quer dizer que você vai beber champanhe enquanto eu invado um prédio de alta segurança? Planejou tudo direitinho, hein? Eu guardo uma coxinha para você. Nossa, então está ótimo. Meu disfarce não vai durar a noite toda, mas posso ficar mais um pouquinho para você sair junto comigo pela porta da frente. É o jeito mais rápido de ir ao prédio de P&D. Desativei a segurança na entrada posterior, mas vai ter guardas por lá. Me avisa quando a barra estiver limpa. E Jack, você sabe o que está em jogo. Não transforma isso numa vingança. Não vim atrás do povo. Boa sorte. Ei, ele está escapando! Droga, isso vai doer amanhã. Meus poderes estavam aumentando. E eu estava aprendendo a controlá-los melhor. Foi muito bom. Quem foi que projetou essas portas? Ok, terei que avançar mais rápido para passar. Bem ficção científica e bem monarque. Mas alguma coisa me diz que isso não é coisa deles. Oi, Beth, a barra está limpa. E agora? Logo adiante, você vai ver a torre do radar. Me avise quando entrar. Tudo bem. Ah, você podia ter me avisado sobre isso, Beth. Beleza. Como faço para chegar na torre do radar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal, já chega. Não sei como vamos explicar para as suas informações locais. Olha, só tinha os nossos funcionários lá. Podemos inventar o que quisermos, dizer que foi um acidente ou botar a culpa no Joyce. Verdade. Bem que ele podia levar a culpa pela confusão que causou. Ah, finalmente. O tempo parecia destruído aqui. A linha do tempo do antigo canhão estava frouxa. Eu conseguia manipulá-la. Mirar um canhão no lugar certo. Ok, mais rápido na próxima. Andei pensando. As projeções da Monarch dizem que esses lapsos estão ficando mais frequentes. Se acontecer um enquanto estivermos raptando a Doutora Amaral... Você ficará congelada. É, eu sei. É o risco. O controle da Monarch tem aquele equipamento à prova de lapsos. Aposto que também tem um desses no escritório da Doutora Amaral. Vou ficar de ouro e tenta pegar um pra você. O George se entregou desse jeito. Que loucura. É, mas ele está preso a sete chaves agora. Tomara que me dão duas balas na cabeça dele. É verdade que ele tem algum tipo de poder? Sabe como é sem os aparelhos? É, é verdade. Aquele anormal é perigoso pra caralho. Ouvi dizer que o Hatch foi visitar ele. Ah é? Eu não achei que um metido como ele teria colhões pra bater um papo com um cara como o George. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse é o último. Jack, desativei a segurança e desbloqueei os portões que vão para a torre. Me avisa quando chegar lá. Valeu, Beth. Preciso chegar na torre do radar. Ok, a próxima parada é a Torre do Caralho. Beth, estou na torre do radar. Cadê o laboratório? Embaixo de você. É tudo muito secreto. O elevador de dentro vai lá para baixo. Nossa, sério? O que é isso? O covil de um vilão do James Bond? Você não sabe de nada. Só não cai no tanque de tubarões. Droga. Olá, Riverport. Aqui é a Teresa Sedmack. Feliz de passar essa linda noite com vocês. Vamos nos divertir bastante. Mas se vocês vão ficar de olho no fundo, fiquem sabendo que não são os homens. O que foi? gaia. Primeiro de fundo, In localidade. Depois do door. xus bom. Ai,�. Senhoras e senões. Minha como é o meubility. Segure. Minha assim. Desde o final. Minha assim. A CIDADE NO BRASIL O discurso está no ar. Vamos dar a Monarch e o público que ela merece. Fiquem tranquilos, pois na hora certa todos saberão. Nós estamos entrando em uma... Bert, estou quase pegando o elevador. Vejo que o Paul ainda gosta da própria voz. Pois é, ele está falando do plano de sobrevivência. O público está adorando. A CIDADE NO BRASIL Jack, a rede local de segurança está feita. Eles sabem que você está... Puta merda! Ataque no alto! Anda! Nossa! A CIDADE NO BRASIL Escritório da Doutora Amaral. Parece que é mais um pra cima. CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doutora Amaral! A CIDADE NO BRASIL Ah, shugues, they have. Oh, shugues, they have to kill me, they have to kill me, they have to kill me. Oh, shugues, 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 they have to kill me. Oh, shugues. Oh, shugues. Oh, shugues, they have to kill me. 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 Oh, shugues. O gráfico mostrava que todos os progressos tecnológicos da Monarch começaram em 2010. Foi na mesma época em que uma outra coisa aconteceu. O Marco Zero. Parece que eu preciso achar outro jeito de entrar. Voltando. Volta-me mais. Que porra é aquela coisa? Não estou fazendo nem um arranhão, tem que ter alguma fraqueza, cacete. Aí, esse é o ponto. Tá causando dano. Puta merda, não foi moleza. Pra que lado é o escritório da Amaral? Ah, oi. Talvez eu consiga sair por aqui. Ah! Ah! Hum, esse não deve ser o caminho típico dos funcionários. Ah! Ah! Eu sabia que a Monarch tinha a tecnologia que permitia aos soldados andar durante os lapsos. Mas isso ia muito além. Por algum motivo, o fluxo do tempo era normal naquela área. De repente, a despreocupação da Monarch com o fim do tempo fez muito mais sentido. O escritório da Doutora Amaral deve estar perto. Ah! Ah! Um alarme. Parece que ninguém sabe a confusão que eu causei para entrar. Mandou bem, Bete. Não, olha só. É pura morte mágica. O que é isso? Esse é o escritório da Amaral. A doutora Amaral tinha tentado avisar o Paul. O fim do tempo estava chegando bem rápido. Faltava menos de 24 horas. O Sr. Serene acreditava que levaria anos para aquilo acontecer. Realmente, ele estava bem enganado. Parece que isso é o que a Beth queria. Ah, que merda. A Amaral está na festa. O lapso não vai durar muito. Melhor achar um jeito de sair e ir para a festa. Você roubou uma tecnologia bem cara. Manda a conta. Eu sabia que o disfarce da Beth não duraria muito. Eu precisava chegar até ela na festa antes que fosse tarde. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. A armadura de combate da Monarch era pouco prática. O que eu peguei no escritório da doutora Amaral era bem mais leve. Como um modelo civil. Mãe, 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 Mãe. Garagem. Parece que é assim que eu vou sair daqui. E aí, Mãe, 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 Mãe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só precisava passar pela garagem. Parecia ser bem simples. O que eu vou fazer com aquele Todd Burke? Depois do que ele fez, imagino que ele já era, né? O que é isso? 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 Ele está atacando o fogo! O que é isso? O que é isso? Esse alarme não vai facilitar a minha vida nem um pouco. Tem que ter um jeito de sair. Droga! O alarme deve ter feito eu travar em tudo. Talvez dê pra desligar. O que é isso? 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 Bete, achei aquele equipamento pra você, mas a Doutora Amaral tá na festa. Pois é, acabei de vê-la. Quer ser meu convidado de honra? É, guarda uma coxinha pra mim. Tô indo te encontrar. O Serene terminou o discurso e já sabe que você escapou. Ele tá indo pra aí. Não esqueça que a gente combinou. Eu vou dar trabalho pra ele. Volte à presença da Monarch. Pergunta do sol. Cadê? Bete, não tô sozinha. A gente se dá uma palestra. Que bonito. Aqui em campo. O abenço. Armas liberadas. Estou vendo o inimigo. Câmbio! É a volta! Vai, vai, vai! Faze, eu tô vendo o inimigo. Câmbio! Não, Câmbio! Não, Câmbio! Não, Câmbio! 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 O inimigo sumiu! Granada! É a minha deixa. Não cessar fogo, hein? Não! Enfimam o alvo! Já! Enemigo identificado. Alvo desaparecido. Não há cor. Pelos alvos! Vão por trás dele! Não há cor! Tchau, tchau. Tchau. Foi por pouco. Esse era o último deles. O que é isso? Um livro falado no rádio. Seja quem for, pare com isso já. Acho que vou deixar isso aí mesmo. Alguém precisa descobrir de onde isso está vindo. Esse canal deveria ser seguro. Boa noite, Riverport. Aqui é a Tereza de novo. Eu dei um pão fresquinho. Uma caverna de anéis. Parabéns. Preciso das coordenadas do Joyce o quanto antes. O atual da Molar que está indo interceptar. Guarda 5 na linha. Acabei de vê-lo entrando na galeria de túneis perto da festa. Betty? Estou indo para aí. Ele acabou com o meu esquadrão inteiro. Solicito reforços imediatos aqui. Todas as unidades dirigam seus túneis agora. Negativo. Lacre em todas as saídas. Mas eu entro sozinho. Ele é meu. Bom trabalho. De novo. De novo. Dava pra ver a mansão onde o baile aconteceu. Eu tinha que dar um jeito de chegar lá. Dava pra ver o campo de energia de outro neutralizador de Crono da Mônara. Ele sugaria os meus poderes. Eu tinha que achar um jeito de desativá-lo. Meus poderes não vão funcionar dentro daquela esfera. Melhor tomar cuidado. Eu tinha que achar um jeito. Talvez seja melhor desligar aquela máquina. Alguém traz o serene pra cá. Tem que ir. Ok, ok. Tem que ir. Tem que ir. Abertura 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 Valeu, por favor Abertura 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 Tem que Abertura 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 Masuita Aí, assim que eu gosto. Você estava indo para a festa. Qual era o seu plano? Eu tinha que chegar até a doutora Amaral antes do lapso acabar e a monarquia sabia que eu estava a caminho. Deve ter um jeito de passar por aquele portão. Ah! 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 A Bete deve estar aqui em algum lugar. Preciso chegar até ela antes que o lapso acabe. O discurso do Sr. Serene tinha sido excelente O mundo estava indo para o brejo, mas a galerinha do canapé estava aproveitando a festa O discurso do Sr. Serene tinha sido excelente O discurso do Sr. Serene tinha sido excelente A Betty era essencial para a missão Eu precisava chegar até ela antes de ir em frente Legal, já chega A Betty era essencial para a missão Tchau, tchau. O quê? Calma, 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 calma. Jack! Tudo bem. Sou eu. Nossa. Olha pra tudo isso. Espero que faça seu estilo. Essas pessoas não fazem ideia de que meti bala em metade do parque de diversões do povo. É, mas a Monarch faz. Acho que o meu disparo não vai durar muito. É, bom, mas acho que ele não seria útil na próxima parte. Ok, a Doutora Amaral está dentro da mansão em algum lugar. Vamos pegá-la. Com um pouco de sorte, vamos embora antes que alguém perceba. Ok, você primeiro. Qual o plano quando a pegarmos? Tem um ancoradouro do lado da mansão. Ok, podemos usar esse método. Que merda! Aquele drone! No lugar errado e na hora errada. Literalmente. Jack, a Doutora Amaral está aqui dentro. Precisamos chegar até ela antes do tempo voltar ao normal. Melhor não esperarmos. Vamos a... Jack? Tira ela daí antes que o tempo volte ao normal. Esse drone faça pecadinho da gente. Vamos lá, Doutora. O que é isso? O que? Ah, não. Isso não é nada bom. Está acontecendo mesmo. Você! Você é o Jack Joyce. Você veio me matar. Não. Mas você vem com a gente. Precisamos de você. Não. Não foi impedido. Está rolando! Vamos! Anda! Anda! Cadê o barco, porra? Bem ali. Ok, vai! Coloca ela no barco. Eu distraio eles. Vamos, Doutora! Isso não vai ficar barato. Merda! Atiradores! Entra logo! É o Joyce! De alguma forma, ele passou pela gente! Não deixem escaparem! Alguém ligue para o Sr. Serene! Se não é o Jericho, não tem, não! Não tem. Se não é o melhor, não tem. Não tem. Se não é o melhor, não tem. Vamos lá! Vamos lá! Se não é o melhor! Não tem, não tem. Não tem. Em, não tem! Estão protegendo vocês! Granada! Atenção! Esses cretinos vão afundar a gente se você não acabar logo com eles. Deixe comigo. Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pra gente. Vou dar um jeito nisso. Dá um fora assim que conseguir, tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Achei o cara! Atenção! 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 . 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 O portão ainda tá fechado, o que aconteceu? É, tô tentando dar um jeito, aguenta aí. Mas e você? Tudo certo, vai, vai. Eu passo pra sair. Não, vai logo. A gente fez tudo isso só pra pegar ela. Beth, tô contando com você pra ela continuar viva. Eu dou um jeito de sair. Meu plano era simples. Tinha uma ponte pro continente. Eu ia lutar contra tudo que a Monarch mandasse contra mim, roubaria um carro e voltaria pra piscina dirigindo. Só não esquece que precisamos de você vivo pra próxima parte. A gente vê como isso vai ficar. Vai ver o que é. A gente vê como isso vai ficar. A gente vê como isso vai ficar. Ao redor dele! Odeido! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.